O que você acha de... Interessante. Agora vai. Não, não, vai. Não, não, eu falei... Ah, tá, vai. O que você acha de quê? De democracia direta. Perigo, perigo. Você acha? Acho. Vou te falar por quê. Na Suíça, lá com os cantões, que são bem descentralizados e tem uma população mais homogênea, com uma certa cultura, isso dá certo. Na Venezuela deu cagada. E aí tem a ver com cultura, com instituições e com o tamanho dessa população direta. Porque, olha só, a democracia surgiu na Grécia Antiga, a polis, a agora, só que a agora era para reunião de condomínio hoje em dia. Você conhecia as pessoas e isso é diferente. Você está vendo o cara, você está debatendo. Democracia direta para 200 milhões de pessoas para debater tudo o que é assunto, o que você pensa de tudo. Isso vai dar cagada. Vai ser populismo na veia, vai ter manipulação. Então, eu acho muito perigoso. Vai ser populismo na veia, vai ter manipulação. E aí